Nossa equipe foi conhecer um pouco mais sobre um novo conceito de educação infantil da Espaço Recrearte e Colégio Memórias. Foi nessa casa em Caieiras que a pedagoga Michele resolveu usar toda a experiência como professora para abrir o seu primeiro negócio, o Recrearte. Eu comecei a trabalhar numa escola e a partir daí eu decidi fazer pedagogia porque eu acabei me encantando com esse mundo das crianças. No início da pandemia, algumas mães começaram a me procurar para fazer aula particular com as crianças por conta da pandemia. O reforço escolar é uma alternativa capaz de auxiliar crianças e jovens, como o Malu, que foi aluna da Michele em outro colégio e veio para o Recrearte em busca de reforço. Eu descobri que a Michele estava dando aula de reforço aqui na Recrearte. Ela começou a ter aula com ela de português de reforço e está tendo até agora. No clássico, a Alice no País das Maravilhas, a Alice aumenta e diminui de tamanho alterando a memória que tem dos elementos. Memórias é a palavra escolhida por Michele para dar o nome ao seu primeiro colégio. O Colégio Memórias atuará na educação infantil em breve e pretende deixar para as crianças uma infância cheia de memórias afetivas. Tatiana e Eduardo encontraram no colégio um local de acolhimento para a Luísa de dois anos. A gente gostou demais pelo espaço e a evolução da Luísa nesse período foi incrível, o tempo que ela já está aqui. Esse ambiente é muito bom não só para a Luísa, mas nós vemos que para todas as crianças que estão aqui. A pandemia que afastou as crianças do convívio social também foi que potencializou a criação do Grupo Mulheres de Negócios de Caieiras. Michele faz parte desse grupo de mulheres empreendedoras, que também contam com o apoio de homens da região, pois ela sabe o desafio que é empreender no setor de educação no Brasil. A Michele é uma pessoa que tem uma visão e ela sabe as dificuldades que é empreender. Está aí remando o barco e está, graças a Deus, Deus está colocando a mão, ela está seguindo em frente e agora com a Recrearte ninguém segura. Empreender é um desafio enorme, às vezes não cai a ficha. Inclusive hoje até falei, será que tudo isso é verdade que está acontecendo? Mas enfim, estamos aqui lutando, buscando uma educação com qualidade, com um olhar diferenciado e acolhendo essas crianças que precisam de nós.